Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. E S Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVC Agora! Povo de Três Lagoas, chegando para mais um TVC Agora! É, meu amigo, terça-feira, tempo seco, ó, café de água sempre em mãos porque baixa umidade relativa do ar. Daqui a pouco, previsão do tempo, notícias de Campo Grande, notícias do setor policial, bora! TVC Agora! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora! Foi dado início à época de florescimento dos IPs. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Israel! Daqui a pouco queremos falar de tráfico de drogas. Quase meia tonelada de maconha apreendidas pela PRF em um caminhão e um motorista com habilitação falsa. Daqui a pouco, todos os detalhes, já já no Pulseira de Prata. TVC Agora! Povo de Três Lagoas, muito bom dia! Seja bem-vindo ao seu telejornal da nossa cidade, ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 e a Reprise, sempre às 17h45, sempre aqui neste canal. Também estamos ao vivo no Facebook, nas plataformas digitais. Bom dia, Dona Mari Verdã! Bom dia, senhor Israel Espíndola! Bom dia para a nossa audiência! Terça-feira, gente! Olha! Tempo seco e altas temperaturas. Alerta para os baixos valores de umidade relativa do ar. Que coisa, hein, Marcos? Daqui a pouco, nós vamos falar da previsão do tempo. Pois é, e o inverno vem aí! Pois é! Está chegando! Está chegando! Será que vem frio? Acho que aqui em Três Lagoas não chega, amigo. Coberta de razão, porque eu já vi já aí alguns noticiários dizendo que, olha, casaco e cobertor, esse ano não vai fazer assim tanto... Mas aí não precisa nem a gente olhar, né? Porque o Três Lagoense já espera que não vai fazer frio. Muito bem! Hoje é dia de sessão na Câmara Municipal e daqui a pouco nós vamos para lá, ao vivo, com a Ana Cristina Santos, que acompanha sempre os bastidores da política em Três Lagoas e ela vai trazer para a gente, ao vivo, o que foi a pauta na sessão desta terça-feira. Olha, gente, hoje é o quê? Hoje é terça-feira. Sim. Tem a casa sua e nós vamos falar de pets. Daqui a pouquinho vem uma pessoa muito especial para falar do trabalho que ela faz com pets. Inclusive, quando você estava chegando... Você viu? Tinha um latidinho. Será que é ele o nosso entrevistado? Será? Já estava lá. Daqui a pouco, gente, uma entrevista muito bacana. Ó! Viu? Está chegando. Sobre pets numa casa sua. Vamos falar de economia. Olha, vendas de motocicletas segue a todo vapor aqui em Três Lagoas, hein? Olha, isso é muito bom. Que legal, gente. E olha, saúde alerta para o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4. É, dengue que não dá sossego, né? E a dengue a gente sabe como é tão fácil. Cuidado. Exatamente. Informação, prestação de serviços e, claro, prêmios. Nossa central de prêmios está toda a vapor, dona Mari. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Exatamente. Sorteios por lá, informações. Se eu fosse você que está chegando agora, já salva aí no seu celular o número 6, 7, 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. É o nosso WhatsApp aqui do Grupo RCN, da ATVC, onde você participa das nossas promoções. Fica atento sempre às informações e ainda concorre a prêmios. Muito bem, dona Mari Verdun, você sabe por onde a nossa audiência alcança? Olha, bastante. Pela sua experiência. Três Lagoas. De fato, estamos aqui na nossa casa. É, ah, lá em Montevidéu também. No Uruguai. Exatamente. Chegamos por lá. No Macapá. Nosso amigo Riba. É, que mais? Ilha Solteira, o pessoal também tem participado. Opa, Ilha Solteira, já começa, né? Ali do lado de São Paulo. Que mais? Temos também nossa audiência em Castilho. Sim, verdade, em Castilho. Brasilândia. Arapuá também. O Arapuá. E ontem eu tive a surpresa de saber que nós estamos sendo assistidos lá em Bataguaçu. Uau! Que legal. Então, pra você que está em Bataguaçu, ó. Beijo a todos os moradores que estão aí em Bataguaçu, que assistem, né? Que moram na zona rural também de Bataguaçu. Exatamente. Que estão nas fazendas aí, nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Que legal, Israel. E eu gostei. Muito feliz. Eu também. Nossa, e eu também. Ó, beijo pra todos vocês. Felizasso. Olha só. Diga. Hoje é terça-feira, 18 de junho, e é aniversário do meu pai. Ele está comemorando 60 anos. É? E já podemos ir? Já. Já. E tem? Vai. Pai, olha, um beijo pro senhor. Eu te amo muito. Feliz aniversário, viu? O nome do nosso amor. Senhor, é o senhor Verdun. Senhor Adilson Verdun. E ó, hoje também. Senhor Adilson, parabéns, felicidades. Já sabe, né? Já vai colocando foguinho ali, que nós já estamos chegando. Hoje é aniversário sabe de quem? De quem? Da Cris, lá da Rede de Postos Sete Mares. Opa! Que está completando também mais um ano de vida. Cris, olha. Beijo. Grande beijo pra você, viu? Feliz aniversário. E ontem, assim que terminou o jornal, eu fui lá no posto, aqui no Maré. Trocar, né? O óleo que você falou. Trocar o óleo do carro, dar um check-up no carro, porque realmente compensa muito, viu? Olha, gente, já fica a dica de Israel Espíndola, então passe por lá. Ah, e outra dica também, eu já quero falar pra você, leite, não é leite em pó, é... Como que chama aí, ô... Suplemento. Suplemento para bebês, mais barato é na Sete Farma. Inclusive, eu tô vendo minhas duas latas que já foram encomendadas, já está chegando aqui através do nosso amigo Pedrinho. Sim, daqui a pouquinho ele vai trazer todas as promoções da Sete Farma pra você. Vamos? Vamos, né? Por favor. TVC agora? Está no ar. TVC agora! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam... Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. E as Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiadas Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arranhar de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Terça-feira, mínima de 17 graus e máxima de 32, são as temperaturas registradas aqui em Tras Lagoas. E olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia também continua com alerta de umidade relativa do ar baixa. Gente, registrando hoje uma média de 52%. Então, olha, fica o alerta para cuidar da saúde. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para ver as imagens da nossa cidade. Olha aí, imagens diretamente da Avenida Filinto Miller, né? Tempo aberto aqui em Três Lagoas. As araras maravilhosas. Gente, essa imagem, eu queria falar com você a respeito dessa imagem aqui. A você que coloca fogo em terrenos baldios. Olha só, gente. Não dói o coração? Porque olha a nossa fauna, a nossa flora maravilhosa aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E você fazendo o quê? Colocando fogo no terreno, poluindo o clima que já está seco. Ah, por favor, gente. Olha isso. Nossa cidade é tão maravilhosa, né? A natureza é tão incrível. E a gente sempre fala aqui para vocês a respeito dessas queimadas que vêm acontecendo, principalmente nesse tempo seco. Então, olha, eu peço para vocês ficarem de olho nessas imagens para ver se toca um pouco na consciência de vocês. Se nós que somos seres humanos já sofremos, você imagina os bichinhos, né? Muito obrigada aí ao Alfredo Neto, que fez essas imagens maravilhosas para a gente. Nossas araras amarelas e azuis aqui em Três Lagoas. E vamos conferir então como que fica a temperatura para amanhã. Porque essa semana e nem na próxima semana nós temos previsão de chuva aqui em Três Lagoas, né? Então, o inverno chega, as temperaturas não mudam, mas o tempo continua seco. Aqui, olha só, mínima de 17 graus e máxima de 31 graus. Dia ensolarado amanhã. Braslândia, mínima de 16 e máxima de 31. Água clara, mínima por lá também é de 15 e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Inocência, mínima de 17 e máxima de 31 graus também. Israel Espinho, olha. Olha só, Mari, eu vou falar em fogo em terreno baldio. Daqui a pouco a gente tem que TVC na rua, tá? E é justamente os moradores denunciando uma queimada em terreno ontem à tarde lá na Vila Alegre. Mas agora vamos falar da Secretaria Municipal de Saúde, que tem monitorado os casos de dengue no município e em cidades próximas a Três Lagoas. E os ressurgimentos dos sorotipos que não são comuns, a região tem deixado a saúde pública em alerta. A reportagem é de Emerson William. Neste ano de 2024, Três Lagoas tem registrado uma baixa no número de casos positivos de dengue. Foram 120 diagnósticos positivos de janeiro a junho, um número bem menor se comparado com anos anteriores. Mas a reintrodução dos sorotipos 3 e 4 do vírus tem causado preocupação, como avalia o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Dengue é uma doença sazonal, mas que tem quatro sorotipos. Dengue 1, 2, 3 e 4. Nos últimos anos, Três Lagoas passou por epidemias, inclusive do ano passado, que predominou o sorotipo 1, mas também já teve a introdução, a reintrodução do sorotipo 2. E, nesses últimos anos, esses dois sorotipos foram os que mais circularam no estado e no município de Três Lagoas. Uma boa parte da população já contraiu essa doença e não vai contrair por esses sorotipos. A preocupação é chikungunya, porque a população está susceptível, que nunca contraiu a doença, e o sorotipo 3, da dengue, que já está em outros estados, em outros próximos de nós. Dentro do estado já tem alguns casos confirmados. Então, em Três Lagoas faz mais de 15 anos que você não tem a presença do sorotipo 3. Cidades como Paranaíba e a capital Campo Grande já têm casos confirmados do sorotipo 3, uma com 7 e outra com um único diagnóstico positivo, respectivamente. Devido à facilidade de propagação do vírus e uma grande locomoção de pessoas entre essas três cidades, a saúde pública de Três Lagoas já está em alerta. O sorotipo 3, de acordo com estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é o que pode causar as consequências mais graves da dengue. As cidades de Corumbá, Dourados e Fátima do Sul já registraram casos da dengue tipo 4, que tem sintomas mais leves, mas que ainda assim pode causar problemas. Uma vez que há anos não tem registros de circulação no município de Três Lagoas, o que deixa a população despreparada para a contaminação. Em caso de uma pessoa contaminada com algum destes sorotipos que não são comuns na região, como o 3 e o 4, o mosquito fêmea que se alimenta do sangue que contém o vírus pode transmitir a doença para uma outra pessoa que ainda não foi infectada por estes sorotipos, mesmo que já tenha tido dengue antes, como explica o coordenador. Principalmente o 3, que ficou mais de 15 anos fora do país, e o ano passado ele foi detectado no Amapá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Nordeste, então ele está começando a fazer a sua disseminação. E durante mais de 15 anos sem a presença, então tem uma grande parte da população que não contraiu, que não teve dengue pelo sorotipo 3, é susceptível. Então, se o sorotipo entrar no município de Três Lagoas, a gente tem essa chance, infelizmente, de ter um surto ou até chegar a uma epidemia de dengue novamente, mas por um sorotipo novo, que não circula há bastante tempo. O sorotipo 4 circulou ali na época de 2013, 2014, 2015, é mais recente, mas também, de lá para cá, ele também não veio a circular aqui no município de Três Lagoas, mas já está circulando no estado também. A prefeitura deve continuar os trabalhos de prevenção, como a instalação de armadilhas, uso dos termonebulizadores e visitas às residências. Mas também é necessário que a população contribua com a limpeza dos terrenos, quintais, calhas e dos ambientes internos, evitando qualquer recipiente que possa acumular água. A vacina contra a dengue continua disponível nas unidades de saúde apenas para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O esquema é composto por duas doses. Quem já tomou a primeira deve ficar atento para a segunda. O imunizante protege contra todos os quatro sorotipos do vírus. Muito bem, está aí então o alerta da saúde. E agora, Dona Mari Verdam chega aí com um recado especial para vocês. Especial para você, mamãe e papai, porque olha, Pedrinho da Sete Farmas já está aqui comigo, trazendo todas as promoções para o seu bebê. Pedrinho, você está sumido, hein? Seja bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem, Mari? Estou bem, e você? A Sete Farmas, cheio de ofertas e promoções, Mari? Já vi que você chegou com tudo. Olha, suplemento, lenço umedecido, fralda, tudo que a mamãe precisa. Tudo que a mamãe precisa. Vamos lá então, começando pelo lenço. Olha só, Mari, toalhinha umedecida mini com 100 unidades por apenas R$ 10,99, olha só. R$ 10,99. Essa vem 100? Vem 100 unidades, tá? Zero álcool, não contém álcool. Eu queria perguntar, zero álcool é muito importante, principalmente para o bebê que tem alergia, né, gente? Olha, maravilhosa. Essa tá R$ 10? R$ 10,99, Mari. R$ 10,99, gente. 100 unidades, super compensa. É isso mesmo. Bora de suplemento. Ó, suplemento alimentar, preço exclusivo da Sete Farmas, Ninho, fase de 1 a 3 anos por apenas R$ 47,99, Mari. Olha, R$ 47,00, gente. 1 a 3 anos esse daqui, então na Sete Farmas, todas as lojas? Todas as lojas, isso. Todas as lojas por esse preço que você está ouvindo. Ó, depois ele vai passar o WhatsApp, você já pede, porque o pessoal entrega também, né? Entregamos na sua casa, ó, no instalar de dedos. Rapidinho. Vamos aqui agora. Mari, ó, Nan Supreme, de 0 a 6 meses, esse é o único leite que não dá cólica, tá? Olha. Por apenas R$ 106,90, lata de 800 gramas. Esse é o mais vendido também, que as mamães adoram. Ô, gente, eu ainda não sou mamãe, mas adoro quando o Pedrinho vem, porque ele dá essas dicas. Um dia ele chegou aqui também trazendo promoções no suplemento, ele falou assim, Mari, esse já vem com a medida. E realmente, ó. Todos vêm, isso mesmo. Já vem com a medida pra você colocar aí, né, na mamadeira do bebê. Então, olha, maravilhoso. Quando eu for mãe, você já sabe que outros tutoriais estão tudo aqui. Vamos te trazer o kit inteiro, Mari. Já, já vai ser, né, Mari? É? Não tô sabendo não, menino. Você vai ver só, o Israel vai dar risada de você. Olha só, tem fralda também e eu vi que essa daqui é top, hein? Essa é boa, Mari. Ó, da Baby Sec de shortinho, que as mamães gostam, que a da praticidade, vamos se dizer, né? A absorção de 12 horas, produto exclusivo que você só encontra na Set Pharma, que sai por apenas R$ 71,99, Mari. R$ 71,99. É isso mesmo. Lembrando que você pode levar a fralda, você pode levar a suplementação, você pode levar os lenços, porque lá na Set Pharma você faz as suas compras, você faz o cartão Set Pharma e pode dividir em até... Seis vezes, Mari. Sem juros? Sem juros. Sem juros. Gente, então olha, a Set Pharma, três lojas aqui em Tras Lagoas, né, pra melhor atender você e também você que precisa de medicamento, claro, toda vez que o Pedrinho vem aqui ele traz alguma coisa, mas você precisa de medicamento lá também você encontra. Isso, lembrando que entregamos até as 23 horas. 23 horas. Aí você está na sua casa, só liga, bate aquele telefone ou manda mensagem no WhatsApp, que inclusive, Pedrinho, quais são? Loja 1, 99855418, loja 2, 91087836 e loja 3, 92167234. Isso mesmo, gente. Set Pharma, quem ama, cuida, cuidando de você e de toda a sua família. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, Mari. Boa semana. Obrigado. Israel Espíndola. Grande Pedrinho, lá da Set Pharma, procura o pessoal da Set Pharma, que não é só produtos para o bebê, perfumaria, remédios, tudo mais em conta, tá bom? Muito bem, conforme prometido, hoje é dia de sessão na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos com a Ana Cristina, que traz o que foi pautado no dia de hoje. Bom dia, Ana. Pois é, Israel, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal e a gente traz como destaque entre as indicações apresentadas hoje, uma indicação do vereador Antônio Emek Jr., o vereador Tonhão, que apresentou uma indicação para que Três Lagoas tenha um polo da UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E essa indicação teve o apoio assinatório de todos os demais vereadores, os 17 vereadores assinaram essa indicação, é endereçada ao governo do estado, para que o governo possa instalar, juntamente com a Universidade Estadual, um polo aqui em Três Lagoas. Lembrando que a cidade já dispõe, já conta com a Universidade Federal, tem um Instituto Federal, mas a ideia da Câmara Municipal, dessa indicação apresentada pelo vereador, é que Três Lagoas possa se transformar num polo educacional, tendo inclusive essa Universidade Estadual aqui em Três Lagoas. Na década de 90, Três Lagoas chegou a contar com o curso de Direito da UEMS, só que esse curso fechou. E agora, diante da demanda, por conta de toda essa industrialização, o vereador entende que se faz necessário Três Lagoas ter um polo da UEMS aqui na cidade, e funcionar inclusive em período integral. E já foi, inclusive, estudado alguns cursos que deveriam ser oferecidos pela UEMS, esses cursos voltados exclusivamente, principalmente, para atender a demanda industrial, inclusive, da tecnologia artificial. Alguns levantamentos já foram realizados por próprios professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e agora é aguardar toda uma mobilização da sociedade civil organizada, para ver se esse polo realmente será instalado aqui em Três Lagoas. Então, esse foi um dos assuntos debatidos na sessão de hoje. Vereadores também apresentaram outras indicações relacionadas à questão da saúde, em que foi solicitada que a Prefeitura verifique a situação das pessoas com problemas físicos sociais, pessoas que precisam de um atendimento do CAPES, enfim, estariam enfrentando dificuldades para conseguir esse atendimento. Alguns dos assuntos debatidos na sessão de hoje da Câmara Municipal. Eu volto aos estúdios com você, lembrando que logo mais, às 19h, tem a reprise da sessão e amanhã, logo cedinho, no RCN Notícias, às 6h30, a gente traz todo o desdobramento dos principais assuntos debatidos na sessão de hoje. Eu volto aos estúdios com você. Obrigado, Ana Cristina, e a sessão na íntegra de tudo o que foi pautado no dia de hoje, você acompanha amanhã no RCN Notícias. Mari Verdam. Gente, vamos falar de casas aléia? Porque, olha, Três Lagoas está recebendo um condomínio fechado, que tem toda a segurança que você precisa, e além disso, uma casa maravilhosa. Exatamente, construída da forma que você desejar. Tem também, né, agora a Bianca trouxe pra gente que a casa modelo vai ficar pronta, vai inaugurar, nós iremos passar por lá. Mas não é só esse recado, não. Olha só. Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui pra contar uma novidade pra vocês. Estamos construindo a nossa casa modelo, lá no Real Park, onde vai ser o nosso empreendimento. Em breve, vamos divulgar a data, pra que vocês possam estar fazendo visitas e conhecendo melhor o cantinho futuro lar de vocês. Além disso, eu gostaria de falar pra vocês que não tem um valor aí alto pra entrada, que é uma preocupação. Então, a gente consegue fazer um sinal de R$100,00 pra você adquirir a sua casa própria. É isso mesmo, R$100,00. Esse valor é um valor simbólico, que vocês conseguem estar fechando o negócio com a gente. Que maravilha, não é mesmo? Além desse valor, o restante da entrada é parcelada e conta também com subsídios do governo e do estado no Mato Grosso do Sul. Totalizando em até R$78.000,00 de desconto. Além dos R$2.000,00 da construtora. Gostaria de falar pra vocês também que o nosso método construtivo, ele é diferenciado. Ele traz uma tecnologia dos Estados Unidos. Então, é a melhor qualidade de vida que a gente tá oferecendo pra você aqui de Três Lagoas. Pra saber mais informações, dá uma passadinha na nossa loja, ali na rua João Carrato 333. Aí a gente consegue te mostrar, te explicar e mostrar o mock-up, tudo certinho e tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, vem conhecer melhor o nosso projeto. O endereço você já sabe, né? João Carrato 333 no centro aqui de Três Lagoas. Passa lá, já conversa com a Bia, já conversa com todas as pessoas que estão lá pra te atender. Tira as suas dúvidas e não perde tempo. Quando ela fala assim, ó, vamos conhecer, você já vai conhecer a Casa Modelo. É um sonho. Gente, por falar em sonho, Casas Aleia também participa da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Então, chega lá, você bate esse papo com ele, tá bom? Casas Aleia aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. E agora vamos fazer aquele passeio, não? Vamos dar um pulo até Campo Grande. Isso mesmo. Ó, rapaz, Gerson Vassouf já está em um cenário diferente. Eu explico o porquê. Hoje, 18 de junho, lá na capital, é mais uma edição do CBN em Ação. Gerson, quem será o palestrante hoje? Muito bom dia. Pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Hoje nós temos três palestrantes aqui, tá? Entre eles, tem o Eugênio Moussaki, inclusive, que é a palestra mais esperada do dia, que acabou de começar. Mas falando um pouquinho sobre o evento antes disso, olha, hoje está sendo realizado aqui o CBN em Ação, onde a Rádio CBN Campo Grande, em parceria com a Anxan, que é a maior entidade multissetorial aqui do país, estão realizando, então, aqui em Campo Grande, a vigésima etapa regional do CEO Fórum da Anxan. Dessa vez, o tema do evento é felicidade como estratégia de negócios. A gente sabe que funcionários felizes produzem mais e aí até os gestores ficam felizes, os donos das empresas também ficam felizes. Então, hoje aqui estão sendo mostradas aí estratégias, sendo disseminado conhecimento para como deixar os seus funcionários mais felizes, desde a empatia, inclusão, generosidade, tudo isso está dentro do pacote aí, tá? Bom, então, esse evento, ele tem o objetivo mesmo, é de capacitação e networking. Aqui estão acompanhando grandes empresários, as maiores lideranças, né, grandes lideranças aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que estão podendo acompanhar esse evento. É um evento fechado para esse público restrito, justamente para divulgar, então, esse conhecimento sobre liderança e sobre como realizar melhor a gestão para a felicidade no ambiente de trabalho. O evento teve início às 8 horas da manhã, a programação segue até o meio-dia e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Nós tivemos, primeiro, uma primeira palestra com a Daniela Plesnik, ela é executiva sênior na área de recursos humanos. Ela falou aí, ela deu uma palestra com o tema O Caminho da Felicidade na Vida e nas Organizações. Ela explicou aí que a felicidade tem três fatores principais, a coragem, a generosidade e também a atenção aos profissionais. Então, a partir disso, ela explicou ali, deu várias dicas de como os empresários podem ficar atentos nisso, tá? Bom, outra palestra que teve por aqui também é a palestra do Alexandre Brito. Ele trouxe já a experiência profissional. Ele veio aqui como um case de uma empresa já renomada nesse setor. Ele é CEO da Mineração Jundu, é uma empresa já com 65 anos de história e já premiada por solidariedade, premiada por inclusão. Então, ela é uma empresa já com muito tempo e também premiada nessa área. Ele deu uma palestra como A Felicidade Corporativa através do olhar do CEO. Então, ele trouxe essa própria experiência para falar com o público. E agora nós tivemos início a última palestra aqui. É a palestra mais esperada, que é a de Eugênio Mossack. Ele é sócio-conselheiro da Vida Simples, com 13 anos, com 13 livros, na verdade, publicados relacionados ao comportamento humano, gestão de pessoas, liderança, estratégia e mudanças. Ele está, nesse momento, dando uma palestra sobre a neurociência da felicidade. Todo mundo ali é uma palestra muito inclusiva também. O pessoal está participando bastante, estão tendo oportunidades de conversar, de perguntar e, enquanto isso, ele vai falando aí. São dicas importantes que estão sendo dadas aqui hoje, viu, Israel? Dicas importantes, informações importantes para gerar a felicidade no ambiente de trabalho e, assim, aumentar a produtividade e o lucro das empresas. Bom, um breve resumo sobre esse evento e também as entrevistas com os nossos palestrantes e também com alguns empresários que estão aqui, vão estar disponíveis lá no nosso Porta RICN67 e também uma materinha pronta amanhã. Tá certo, Gerson. Só para pontuar, né, que o Eugênio Moussaki esteve aqui conosco em 2022 no RCN em ação aqui em Três Lagos. É, entrevistei ele aqui nesse estúdio e, à noite, nós estivemos junto na palestra fantástica. Marcou muito. Quem foi naquela palestra até hoje se lembra do Eugênio Moussaki. Gerson, muito obrigado aí pela informação e a gente se vê amanhã. Aí você, direto de Campo Grande, trazendo informação aqui para nós. Valeu, Zé. Até amanhã e bom trabalho para vocês aí em Três Lagos. Muito obrigado. O governo de Mato Grosso do Sul já recebeu estudo que prevê a concessão de diversos trechos da rodovia nos estados, incluindo a BR-262, no trecho Três Lagos a Campo Grande. Na semana passada, o governador Eduardo Riedel se reuniu com o conselho gestor do Escritório de Parcerias Estratégias com o objetivo de apresentar o estudo final para a concessão de diversos trechos de rodovias no Estado, incluindo a MS-040, a MS-338, a MS-395 e as BR-267 e 262. De acordo com o estudo, está previsto que a concessão atraia investimentos privados na ordem de 8 bilhões e 700 milhões de reais. O governador disse que após os estudos, agora é viabilizar recursos para a concessão. Eu vou para Brasília agora, junto com o ministro Renan, buscar a delegação para que a gente vá a leilão ainda esse ano. E aí você tem uma mudança de paradigma também em relação à terceira faixa, acostamento, serviço, que é muito importante, conectividade. Então nós estamos confiantes que é um produto que o mercado vai se interessar. Mas tem que ser negociado com o governo federal, vou fazer isso essa semana ainda. De acordo com o estudo, a concessão dessas rodovias visa melhorar a infraestrutura viária do Estado, promovendo o desenvolvimento econômico regional, o investimento privado e, de acordo com o governo estadual, será fundamental para a modernização e manutenção das rodovias, garantindo melhor qualidade e segurança para os usuários. Até o final de julho, serão realizadas consultas e audiências públicas para que as partes envolvidas sejam ouvidas na construção dos projetos de concessões. Enquanto isso, o DENIT segue com o projeto de restauração da BR-262, inclusive no trecho urbano da rodovia em Três Lagoas. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, falou das obras de melhorias na BR-262. O BR-262 está sendo feita a restauração, concluindo aquela restauração que começou lá antigamente, que teve várias paralisações por questões de empreiteiras mesmo, né? Algumas não concluíram o trabalho, outras tiveram que se romper os contratos por questões de não atendimento, etc. Mas agora a gente está, hoje mesmo, está iniciando aqui já no contorno, né? O pessoal chama de contorno aqui, aquela alça que passa ali em frente do real. Então, está iniciando ali um total recapiamento, isso já pelo serviço de manutenção. E continua lá em água clara até concluir. Foi contratado remanescente, né? De todas as obras que já concluíram. Então, onde faltou parte da restauração, está sendo feita agora. A BR-262, provavelmente, até o final do ano, ela fica totalmente concluída. De acordo com o estudo, a intenção do governo do Estado é entregar a iniciativa privada às seguintes rodovias. MS 040, no trecho de Campo Grande, a Santa Rita do Pardo. MS 338, no trecho de Santa Rita do Pardo, ao entroncamento da MS 395. MS 395, no trecho do entroncamento da MS 338 até Bataguaçu. E as rodovias federais, BR-262, no trecho de Campo Grande, a Três Lagoas. E 267, no trecho de Nova Alvorada do Sul, a Bataguaçu. Olha só, o meu papo agora é com você, minha amiga dona de casa. Exatamente, você já imaginou ganhar um milhão de reais? É, se você não imaginou, tudo bem. Mas você já imaginou, então, ganhar milhares de prêmios instantâneos no valor de R$ 700? É, minha amiga, com a promoção Comfort 2024, isso é possível. E olha só, o seu amaciante Comfort pode sair de graça e você pode ganhar até R$ 30 de cashback via PicPay. Você quer saber como? Envie a palavra Comfort para 67-350-975-00 e garanta o seu link para participar. O telefone já está aqui na tela, já manda a palavra Comfort antes que você esquece. Por quê? Você pode concorrer a vários prêmios de R$ 700, você pode concorrer também a R$ 1 milhão de reais no final da promoção. E, ó, você está indo no supermercado hoje, vai comprar Comfort, até R$ 30 na sua compra você tem o cashback via PicPay. Então, vale muito a pena você participar e você pode ganhar R$ 30 de cashback, né? Às vezes você vai comprar apenas um e você compra, sai de graça para você fazendo o cadastro. O que você não pode deixar de guardar e você não pode perder também é o cupom fiscal que você vai fazer o seu cadastro. Mas no link, você mandando a palavra Comfort, já vai estar tudo certinho para você. Participe e boa sorte! Agora eu vou aqui com o meu amigo Israel Espíndola, porque nós estamos na mesma paleta de cores hoje, amigo. Olha, a gente nem combinou. O que é paleta? Cores! Ah, cores! Exatamente, paleta de cores. Entendi, muito bem. Estamos todos trabalhados no cinza. Você sabia que o cinza é a cor do momento? É? Cinza e marsala é a cor que está em alta nesse ano de 2024. O marsala é cor? Claro! Que cor que é marsala? O vinho, sabe? Tipo um vinho assim. Aquele marrom mais vinho. Aquele vinho mais marrom. Dicas de cores, segue a Mari Verdun e arrasta para cima que ela vai te dar todas as paletas de cores aí do inverno 2024. Vamos para o intervalo, dona Mari? Sim. Porque no próximo bloco tem pulseira de prata. Tem? E tem participante. Nossa! Não sai daí, não. Não sai daí. Tchau, tchau, tchau. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo RICEN. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. A Aleia Casa com seus sonhos. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de versos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4. Lendas só para a nossa região. 3. No MSCAP você conhece os ganhadores, já são mais de 4 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu bairro. 1. Esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, 1. Renegade Sport mais 100 mil reais. Isso mesmo, um Renegade mais 100 mil. O MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. De volta com o TVC Agora. Obrigado pela companhia e audiência. Neste bloco, notícias do setor policial. Pulseira de Prata. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meia tonelada de drogas. Lá na BR-262, no posto policial de Água Clara. Ao vivo comigo, Alfredo Neto e esse trabalho incansável de enxugar gelo, hein, meu amigo? Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. É, enxugar gelo e agora é a época da entre safra, né, da safra colheita da maconha. Então, as cargas serão cada vez maiores e as apreensões serão cada vez mais constantes. Pelo segundo dia consecutivo, a PRF conseguiu fazer a realização de uma carga aí de aproximadamente meia tonelada. No domingo, tivemos aí a pressão de 513 quilos de maconha e ontem a PRF conseguiu apreender 536 quilos também de maconha e outros 12 quilos de rachis que estavam em uma carreta ali na BR-262 e que seguia para a Cacilândia. O veículo Mercedes-Benz, que estava puxando uma carreta grandeleira, foi abordado pela PRF no final da tarde, quando o motorista, durante a fiscalização, foi pedido ali a habilitação e o mesmo acabou entregando para os policiais a habilitação, que era falsa. Os policiais conseguiram fazer ali o levantamento, verificar que o documento era falsificado e questionado pela falsidade do documento, o motorista disse que teria habilitação verdadeira, profissional, caçada, alguns anos atrás e para não ficar desempregado teria conseguido essa habilitação falsa. Achando estranho a situação, os policiais fizeram uma revista no veículo, a qual localizaram um fundo falso com vários tabletes de maconha. Foram pesados aí do 536 quilos de maconha, drogas essas que foram apreendidas e apresentadas na delegacia de polícia civil lá de Água Clara. E para os policiais, esse homem contou que pegou a carga na cidade de Dourados, receberia um valor financeiro pelo trabalho criminoso de entregar essa droga em Cacilândia, cidade nordeste do estado de Mato Grosso do Sul, aonde esse entorpecente seria repassado para traficantes. E o que chama a atenção, Israel, que pelo segundo dia, uma carga aí de aproximadamente meia tonelada apreendida, drogas essas que estão vindo ali da fronteira com o Paraguai e Bolívia, estão seguindo aí para cidades no leste e nordeste do estado, aonde ficam à disposição das facções criminosas para depois serem levadas para o interior paulista, para o Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, entre outros estados aí consumidores desse entorpecente, aonde elas são distribuídas, abastecendo aí as bocas de fumo, Israel. Pois é, Alfredo, hoje pela manhã, inclusive, participava da Rádio CBM, falando de uma apreensão de meia tonelada que aconteceu no domingo lá em Brasilândia, até você contou aqui com o rapaz na fuga, o motorista acabou batendo em um poste, novamente uma outra apreensão aí que chama a atenção. Ô, Alfredo, pois é, viu? Alfredo, vamos falar aí de uma idosa que caminhava na calçada da Rua dos Massos, lá no bairro Vila Alegre, e acabou sendo assaltada por um homem que, após derrubar a mulher de 62 vezes, fugiu. Agora a polícia procura pistas que auxiliem a identificação desse bandido. Conta pra gente, por favor. Isso mesmo, Israel. Crime de assalto que foi registrado ali no bairro Vila Alegre, na divisa com o Jardim Alvorada, na Rua dos Massos, aonde essa idosa de 62 anos caminhava por uma calçada próximo à casa do irmão, quando acabou ali se deparando com um homem de cor morena, usando roupas na cor preta e marrom, homem esse que impediu a passagem da mulher, simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu a carteira que ela carregava na mão. De imediato, a mulher teria se assustado e, durante esse susto, ela acabou sendo empurrada e sofrendo uma queda. No chão, o homem aproveitou para tomar a carteira dessa idosa e saiu ali no sentido Parque de Exposições. A idosa explicou para a polícia que existem câmeras de circuito interno na casa vizinha, que seria do irmão dela que já estava se aproximando, aonde essas câmeras poderão auxiliar na investigação da polícia e, assim, tentar identificar quem é esse suspeito para que a polícia consiga fazer a localização dele. Difícil vai ser aí a recuperação dos documentos ou o dinheiro dessa vítima, que geralmente criminosos como esse Israel roubam a vítima para tomar o dinheiro e comprar entorpecentes. Os documentos são jogados no primeiro terreno baldinho, Perdemos o sinal com o Alfredo, mas ele contava aí a história desse furto, desse roubo, desculpa, na Rua dos Maçons, lá no Vila Alegre. E por falar em Vila Alegre, daqui a pouco nós vamos para lá com o TVC na Rua, porque hoje a reclamação vem de lá e tem tudo a ver com este clima. Atearam fogo aí no terreno baldio e isso prejudicou e muito. Obrigado, Alfredo, aí por ter trazido as notícias do setor policial. Mais informações, basta acessar aí o portal RCN67 e você ficar por dentro de tudo o que acontece no setor policial. Mário Verdano. Olha só, a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível chegou. Gente, 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Isso mesmo, nos três. Fechou agora em junho? Em junho, julho e agosto você está pagando R$ 59,90 por mês. É isso mesmo. 500 MB com Globoplay é uma oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível de 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não pode ficar de fora dessa. O QR Code já está aqui na nossa tela. Você pode ligar no 0800-720-1234 e também acessar claro.com.br Vem para Claro, fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC. Agora a gente sai, deixa a pauta policial e vamos falar de economia. Um setor que cresce nos últimos anos é a venda de motocicletas. O mercado registrou um aumento de 20% e segue aquecido. Confira. As vendas de motocicletas vão bem, obrigado. E a expectativa para o segundo semestre é que o setor continue aquecido. O mês de maio fechou com 164.502 motos vendidas. Os dados são da FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O número corresponde a um aumento tímido de 1,9% sobre o mesmo mês do ano passado. Porém, o acumulado de 2024 já contabiliza o crescimento de 19,97% nos emplacamentos das duas rodas sobre 2023. Em Três Lagos, não é diferente. Nesta concessionária, são comercializadas 100 motocicletas por mês. As vendas das duas motocicletas líderes de mercado estão a todo vapor. O consultor de vendas André Eloy explica por que as pessoas estão trocando o carro por motocicletas. Estão optando pela motocicleta pelo simples fato de ser um meio mais econômico, um meio mais fácil de pilotagem, custo-benefício menor e fácil de pilotar também e dar mais tempo também e praticidade no dia a dia. Em relação à produção de motocicletas de janeiro a maio, corresponde a 761.734 unidades. A alta foi de 13,8% em relação ao igual período de 2023, sendo também o melhor resultado dos últimos anos. E esses números refletem nas vendas. Aqui em Três Lagoas, uma concessionária vende, em média, 100 motocicletas por mês. E a expectativa para o segundo semestre de 2024 é que as vendas continuem aquecidas. Comprar uma moto tem diversas vantagens para quem utiliza como meio de transporte. A principal delas é a redução nas despesas. Aqui, seus custos de manutenção são menores. O modelo mais vendido é essa de 160 cilindradas, seguida por essa de 125 cilindradas. E quando o assunto é economia, no caso do valor necessário para adquirir um veículo, a moto é uma opção mais barata do que o carro. A Kênia Carolina tinha acabado de comprar a motocicleta zero quilômetro e explica pela opção. Pela economia, né? É a bis, né? 125, pela economia mesmo. Nas ruas de Três Lagoas, em alguns horários, principalmente os de pico, as motocicletas levam vantagem pela praticidade. É uma cena comum nas ruas você ficar parado com o seu carro em trânsito e retenções, enquanto os motociclistas seguem viagens sem problemas. Até a polícia militar detém deste veículo para atender às ocorrências. O grupo especializado tático de motos, o Getan. O sargento Ramires explica como atua este grupo especial do 2º Batalhão da Polícia Militar. O Getan é uma equipe de resposta rápida, então ela presta apoio para as demais viaturas. Assim como está sempre em ação conjunta com a Força Tática, também com as equipes de rádio e patrulha, pelotão de trânsito, a gente presta os apoios imediatos, tendo em vista que o trânsito da cidade está evoluindo cada vez mais, então criou-se uma equipe de ação rápida para poder prestar os apoios necessários no policiamento do dia a dia. Mas quem tem motocicleta precisa estar sempre atento. Em Três Lagos, somente neste ano, de 1º de janeiro até 31 de maio, já foram registrados 45 furtos de motocicletas. Destes, 23 foram recuperadas. Os dados são do 2º Batalhão da Polícia Militar. Outro fator que a pessoa precisa estar atenta é na questão segurança. Quem utiliza deste veículo precisa seguir à risca as regras de trânsito, como pontua o sargento do Getan. Na questão de segurança, acredito que o fator principal é a atenção. Muitos saem de casa atrasados, acabam acelerando demais e não tem aquele treinamento devido para poder andar com a motocicleta em alta velocidade. Então, acabam se envolvendo em acidente. E tem aqueles também que andam muito tranquilos, muito devagar, pensando em conta e acabam não prestando atenção em uma seta, esquecem de dar uma seta, esquecem de uma sinalização de parada obrigatória, até mesmo semáfora. Então, tem que dirigir com atenção, não em alta velocidade e também não pode ser muito devagar, respeitando a sinalização de cada via. Que a motocicleta é mais econômica, certo? Que é mais prática, correto? Agora, o cidadão que usa a motocicleta precisa ter consciência e respeito à legislação de trânsito. O que a gente vê nas ruas é justamente ao contrário. A falta de juízo e a falta de respeito. Principalmente por aqueles que precisam trabalhar. Sei que é difícil, mas gente, é o que eu sempre digo. Lembre-se que lá na sua casa você deixou uma mãe, um pai, uma irmã, um filho, uma esposa. E eles estão aguardando você voltar para casa, sã e salvo. Por isso, respeito. E parabéns para a Getan, que faz um belíssimo trabalho na segurança pública. Vai, dona Mari! Boa tarde! Queria que você fizesse aí. O que? Porque eu estava aqui esperando você chegar para a gente ir para o Facebook. Facebook.com, JP News, MS, Facebook.com, Cultura, TVC. Olha aqui, Flavinha, já no Facebook da mamãe. Mandando oi, Mari Israel. Eu sou a Flavinha e estou no sofá assistindo vocês. Lindo, beijo, te amo. Beijo, Flavinha, para você. Muito obrigada pelo carinho. Olha, dona Marisa Verdã aí. Eu, Marisa e seu pai estamos te assistindo. Seu Adilson. Israel Espíndola, um abraço e parabéns para o seu pai, Mari. Seu Adilson. Mãe, beijo para a senhora. Pai, beijo para o senhor. Feliz aniversário. Deus abençoe muito. E eu te amo muitão, tá? Beijo. Não é, seu Adilson? Seu Adilson Verdã. Seu Adilson Verdã. O seu Adilson Verdã, mais da Verdão, nem parece ser seu pai. Como não? Ele parece ser pai do Jail. Todo mundo fala. É o pai, é o sogro. Mas, seu Adilson, um beijo enorme no seu coração. Que Deus te abençoe sempre e continue sendo essa pessoa fantástica, tá? E daqui a pouco a gente chega aí. Vamos lá, dona Marisa. Vamos. Silvério Ferreira Rodrigues também aqui com a gente. Um bom dia. Que Deus abençoe o dia e a vida de todos. Amém, Silvério. Muito obrigada. Simone Lúcio Sampaio mandando bom dia. Eu, Clenir Junqueira. Mandando bom dia, pessoal. Dona Cleo. Beijo pra senhora. Precisa dizer mais o que viram, tá? Lúcio Simone Prado Prado também mandando aqui um emoji. Obrigado. Aqui parece que ela tá tomando um tereré, né? Um chimarrão. É, um chimarrão. Também mandando bom dia, Marisrael. A Elaine Cristina. Ajuda a nós aí, Marisrael. Elaine. Ajuda o quê? Ajuda o quê? Manda aqui pra gente. É. Depois. Tá bom? Beijo. Muito obrigada pela audiência. Ah, esse já era o JP News. Vamos pro Cultura? Cultura. Sueli Fernandes mandando bom dia. Bom dia. A Araceli Ferreira. Bom dia, Marisrael. Gostaria que houvesse multa pra quem põe fogo. Tá demais. E daqui a pouco a gente vai mostrar um relato desse. Tá demais, né, Araceli? Lá na Vila Alegre. A Josiane Lopes. Bom dia. Estamos perto de conseguir o valor para o tratamento do Joaquim. Agradeço a todos que estão doando e que Deus abençoe. Que notícia boa. Gente, eu vou pedir pra vocês que estão no Facebook. Entra nesse perfil da Josiane. Conheça a história do Joaquim. Já fizemos a matéria aqui, a reportagem. Ele precisa de uma hórtese. Isso é que custa muito caro. E você pode ajudar com 10, com 20, com 30, com 50, com 100. Ajuda. Exatamente. Juntos somos mais fortes, tá bom? Josi, um beijo pra você. Obrigada. Um beijo pro Joaquim também. Muito obrigada. Acabou? Daqui a pouquinho nós... Agora a foto do WhatsApp. Ah, tem foto no WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Tem foto do WhatsApp. Ah lá, já saindo do enquadramento. É doido pra ir no RH. A gente toda vez. Não, mas é que eu tinha que pegar aqui. Cadê? Põe o WhatsApp aí. Ontem, durante, porque a gente acabou de acompanhar a reportagem aí da motocicleta. Sim. Cadê? Sumiu. Ai, meu Deus do céu. Sumiu não. Coloca TVC. Ah, é? Gente, não é eu. Ele não consegue. Vai TVC. Pronto. Tudo bem, pode pôr a foto aqui do seu Pedro. Olha. O Pedro Ramal Salles. Olha ele aí. Estava lá comprando uma motocicleta pra filha dele. Olha. E ele é morador em Bataguaçu, né? Ele mora em uma fazenda ali na região, na zona rural de Bataguaçu. E a filha mora na cidade. E aí ele falou que nos acompanha lá pelo sinal digital da TVC. Olha, gente, que bacana. Estamos chegando a Bataguaçu. Mandou um beijo pra você também. Um beijo, um abraço pro senhor, toda a sua família, sua filha também. Parabéns pela aquisição. Sim. Né? Uma ótima aquisição. E olha, muito obrigada pela audiência, viu? Um abração. Tem um recado aqui. Hã? Do Maicon. O Maicon? Chegou? Fonseca. Chegou. Maicon chegou já. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre pet. E olha, tá bem legal o bate-papo de hoje. Se você tem pet em casa, ó, já fica sintonizado porque é já já. Muito bem. Não sai daí porque no próximo bloco tem o TVC na rua lá na Vila Alegre, tá? Volto já. TVC agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Tres Lagoas apresentam. Como são, casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo R.C. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia casa com seus sonhos. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Arraia das lojas G. Arraia das lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraia de ofertas lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede. Estamos aguardando você. De volta com o TVC agora e neste quadro TVC na rua. Gente, não tem jeito. A Mari pediu no início. A gente vem pedindo sempre. Cuidado. Não ateem fogo em terrenos baldios. Porque as condições do clima estão graves. A baixa umidade do ar. Isso aí afeta diretamente a saúde respiratória. Pois bem, veja as imagens aí. Atearam fogo sim. Dessa vez o TVC na rua dessa terça-feira é um descaso com os moradores do Vila Alegre. Rua Evaristo de Almeida com a rua Manuel Ferreira da Rocha. Pode deixar na tela. Vou ver, gente. Que tristeza. A pessoa que nos mandou falou, não quero me identificar. Eu moro aí na região. Eu tenho medo de sofrer uma represada. Você vê, né? Além da pessoa ter que denunciar, tem medo porque pode sofrer alguma represada. Gente, não temos previsão de chuva. Baixa umidade relativa do ar. Está seco. E olha só o que o cidadão vai lá e faz. Joga fogo para limpar o terreno. Se for pego em flagrante, é multa e vai responder na justiça. É crime. Crime ambiental. Então pense duas vezes. Já imaginou essa fumaça? Está difícil de respirar por conta do clima cego. Ainda mais com essa fumaça. Então, gente, por favor, conscientização. E se você vê uma pessoa que está tendo fogo, você pode denunciar, tá? Você pode mandar essas fotos lá para a Secretaria do Meio Ambiente e falar assim, olha, inclusive eu vi com uma pessoa jogando fogo lá, porque essa pessoa será identificada e responsabilizada. Agora eu te peço para você que tem esse costume, essa cultura, não dá, gente. Não dá mais. Está insuportável lá fora com o clima seco. Então, por favor, peço a sua contribuição, principalmente com os seus vizinhos. Muito bem. Ah, quem chega agora é a Dona Mari Verdã. Olha só um recadinho para vocês, porque olha, você pode morar em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagoas. Pois é, você pode garantir aí o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para construir, sabe onde? Lá no loteamento OT. Seja para morar ou investir, aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499 em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro. E fica também próximo de comércio, serviços e de tudo que você e a sua família precisam. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir e também com parcelas a partir de R$ 499. Visite o nosso stand, que está lá no supermercado Tomé 2, ou chame também no WhatsApp, que é o 173311-2901. DDD 173311-2901. É o loteamento OT, construindo a sua história aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari. Quem anda pelas ruas da cidade tem notado que os IPs já estão por todo florescendo, né? E isso tem deixado Três Lagoas cobertas de flores e mudado o cenário, trazendo belas paisagens. A reportagem de Emerson William. Não é só na primavera que a cidade fica coberta de flores. Na transição entre outono e inverno, os IPs são os responsáveis por deixar tudo florido no período de estiagem. Para Célia, essa é uma das épocas mais bonitas do ano. É uma bênção de Deus, porque nessa época seca agora, essas árvores lindas, floridas, e muitas fotos, né? Muita gente vem para fazer foto aqui nos pés de IP. Então, para mim, eu acho muito bonito os IPs. O João acredita que a cidade deve ficar cheia de IPs em todos os cantos. É bonito demais. Igual na Avenida Lói Chave, né? Ela também tem muito. Mas aqui tem pouco ainda. Mas meus irmãos plantam uns pás dele aqui, mas está novo ainda. Muito bonito. Queria que eles plantassem mais na cidade. A Avenida Capitão Olito Macino, a Rosário Congro. Essas avenidas que... A Avenida do que vai para o Boniário também, né? Fica bonito. Os IPs são espécies muito comuns no cerrado, mas eles também estão presentes no Pantanal e na Mata Atlântica. Em algumas partes, essas árvores mudam de características, como a casca, a folhagem e as cores, que podem ser mais fortes ou mais fracas. Cerca de 100 espécies diferentes estão espalhadas pela América Latina. O pesquisador em botânica e professor de biologia, Clint B. E. Hall, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, explica o motivo dos IPs florescerem justamente neste período. Então, o IP, né? Como é uma espécie muito... são espécies muito adaptadas para o cerrado, elas perdem todas as folhas na época da floração. Então, a época propícia para essas árvores perderem as folhas é justamente a época seca. Então, ela aproveita o ciclo natural dela de perca das folhas na época do inverno, mais seco. E aí, quando a árvore está totalmente sem folhas, ela acaba que lança todas as flores, então a floração fica muito mais destacada, facilitando muito a atração do polinizador. Além disso, como poucas plantas estão florescendo na época do inverno, tem pouca competição entre o IP e outras plantas por esses polinizadores. São diferentes espécies de abelha, porém, dependendo ali da região, pode acontecer de borboletas, visitária, ocasionalmente um beija-flor, mas é principalmente abelha. A partir deste momento, até outubro, vai ser comum a gente andar pelas ruas e ver imagens como essa. IPs carregados de flores. Neste momento, Três Lagoas está sendo tomada por uma onda rosa, causada pelo florescimento desta espécie, que é predominante no município. Apesar do rosa estar por toda a parte, também é possível encontrar outras espécies de IPs em Três Lagoas, sendo elas o roxo, amarelo e o branco. E essas espécies têm um calendário bem definido para o florescimento. Por agora, até agosto, é a vez dos IPs rosa e roxo. Entre julho e outubro, é a vez dos IPs amarelos. E em agosto, por um curto período, é a vez dos IPs brancos. Geralmente, as flores permanecem nas árvores por, no máximo, dez dias. E cada uma delas só dá flor uma vez no ano. Depois das flores, vêm os frutos, que são pequenas sementes facilmente carregadas pela ventania e são distribuídas ao redor das plantas. Alguns animais podem se alimentar destes frutos, mas não é muito comum. Para o professor, assim como todas as outras espécies, o IP também merece ser admirado e preservado. O IP tem a vantagem de ser uma espécie já da região. Então, é uma espécie muito bem adaptada ao clima daqui, então que facilmente pode ser plantado na região de Três Lagoas. E, ao mesmo tempo, tem uma beleza ímpar, justamente no momento mais seco. Então, ela une essa adaptabilidade à beleza que a espécie tem. E é bonito mesmo, né? O IP sempre floresce nesse outono e inverno, dando cor aí nessa estação, que sempre tem essa coisa de ser mais seco, né? Dá essa alegria para nós. Muito bem. Mário Verdão. O que dá alegria também, Israel, é o Instituto Visão Solidária, porque, olha, lá é mais barato que ótica. E você encontra mais de 2 mil modelos em óculos, para você ainda se sentir com aquele acessório. Porque eu falo, né? O óculos, hoje, muita gente precisa usar por conta do grau. Mas ele acabou se tornando um acessório, principalmente o óculos de sol. E, olha, a Aline tem um recadinho para você. Olha só. Daqui a pouquinho, ela vem, então, com um recadinho, porque, olha, gente, Instituto Visão Solidária, aqui em Tras Lagoas, você tem uma grande variedade, né? Você pode ir lá, todos os dias da semana, tem uma promoção diferente. A gente sempre vem falando aqui. E você pode ir até a rua João Carrato, número 208, no centro. Tem o telefone também, que é o WhatsApp, que você pode anotar aí, 679-9319-5450. Instituto Visão Solidária é mais barato que ótica. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Agora vamos falar de esporte. Mais um garoto deixa Três Lagos em busca de um sonho. E hoje, vamos conhecer o João. Apenas 13 anos que vai jogar pelo time do Marília. Confira. João Vítor dos Santos é goleiro e está de partida da cidade. É mais um atleta que deixa a casa dos pais em busca de um sonho. Ser jogador profissional e alcançar o estrelato do esporte. O menino de 13 anos tem 1,85m de altura e, debaixo das traves, se destaca pelas defesas. Foi numa partida dessas que o olheiro do time de Marília, interior paulista, descobriu o atleta. Agora, ele vai defender o time de Marília, mas já sonhando com o futuro. Estou me sentindo muito nervoso, né? Eu queria jogar pela seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo. E jogar, passar pelo Corinthians também. João Vítor, de 13 anos, é mais um atleta formado em Três Lagos, que vai dizer adeus e brilhar nos campos do Brasil. O jovem, de 13 anos, está indo para o time do Marília. A trajetória do atleta só está no começo e, quem sabe, um dia possa defender o timão. Enquanto isso, a mãe, que vai ficar em Três Lagos, fala da aflição e alegria em ver o sonho do filho se tornar realidade. É, o coração fica apertado, né? Mas, assim, eu acredito nele, em tudo que eu já ensinei para ele. É, Ellen. Não deve ser fácil ter que ver o filho sair de casa tão cedo. Sim, acredito muito no potencial dele e ele tem essa maturidade de buscar o que ele quer. Assim como eu, como a família toda, a gente vai apoiar esse sonho dele. A técnica do João fala do potencial do atleta e conta como foi a aprovação dele no time do Marília. Ah, o João, eu já venho há um ano, né? Preparando ele, eu vi ele jogando pelo Recanto do Galo, lá no madrugadão, e convidei ele para vir treinar comigo um tempo. Aí eu vi um potencial nele, eu falei, eu vou começar a treinar ele aos poucos, preparar ele, né? Porque o nível lá em São Paulo, onde que ele vai, é muito grande. Aí eu falei para ele, João, eu vou te levar para fazer uma avaliação, mas no tempo certo. E agora veio um empresário, né, no meu treinamento essa semana, o Ed Junior, e viu ele jogando, ligou na hora para o treinador, chamado de vídeo, o treinador viu ele lá e pediu para que ele se apresentasse na segunda-feira lá no Marília. Ainda de acordo com a técnica Raira Priscila, na escolinha dela já foram revelados outros goleiros. Para ela, João vai longe. Sobre o futuro do atleta, a técnica está confiante que ele vai brigar nos estádios do Brasil. Eu acredito muito nele, não só nele, mas em todos os meus goleiros. Lembrando que tem o Luan, né, que passou na avaliação do Santos. O Luan é 2014, novinho ainda, né, não pode alojar, o João já pode estar indo alojar. Eu acredito nele, eu falei para ele ontem que o sonho dele é o meu sonho, como o dos outros. E eu vou estar apoiando ele, qualquer equipe que ele for. Eu falei, vamos começar de baixo, né, de baixo sim, antes de chegar no clube grande, para que ele venha ganhar mais experiência até chegar ao objetivo final que ele almeja. Parabéns para o João, que ele brilhe no time de Marília. E siga aí a sua jornada até chegar ao timão e, claro, a seleção brasileira. A gente segue por aqui porque eu quero falar para você o seguinte, que nesta semana, Dona Mari Verdana... Sim, senhor Israel. ...temos sorteio. Exatamente, na nossa promoção Família é Tudo. Família é Tudo. Nós já fizemos sorteios aqui com cinco... Opa, está aqui, ó. ...com cinco ingressos para vocês. Mas, olha, nesta sexta-feira será um par de ingressos. Quinta e sexta-feira teremos sorteio aqui no TVC agora com um par de ingressos lá do cinema. Então, para você concorrer é só mandar a palavra Tudo para o nosso WhatsApp que está aqui, ó. 3509-7500. Eu sempre falo, Israel, também, que esse WhatsApp é a central, né? De prêmios. De prêmios. Então, você pode participar aqui com a gente mandando a palavra Tudo. Você viu que nele você participa de Família Tudo, você participa também da promoção do Comfort. Então, você fica sabendo de todas as informações. Beer Blues. Hã? Beer Blues. Pois é, também. Então, olha, muitas informações aqui no 3509-7500. É só mandar a palavra Tudo que você concorre aí a sorteio do cinema na quinta e na sexta-feira. Boa sorte. Boa sorte. Então, quinta-feira nós teremos sorteio do cinema. Exatamente. Na sexta-feira? Também do cinema. Olha aí, passar o fim de semana assistindo um filmão aí com a gata. Com o gato. Com o amigo. Exato, com o irmão ou a irmã. Ou você vai sozinho e depois você vai de novo. Né? Você vai ter um par de ingressos. Tem gente que não... Não, mas é que tem gente que não vê problema. Para mim, não tem graça. Tipo assim, eu tenho que ir com alguém para comentar do filme, né? Para conversar. No meio do filme, né? É, exatamente. Está o filme lá e você está lá. Ela se viu isso aqui. É, dona Mari Verdana. Que coisa, hein? Muito bem. Ó, no próximo bloco tem... Tem, a casa é sua. E hoje tem participação especial da Julie e da Bela. Daqui a pouquinho aqui. Fique aí. Não saia daí. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 99318 4073. A Aleia Casa com seus sonhos. Vendeu seu veículo antigo e vai comunicar à venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detran MS você faz os dois. Num piscar de olhos. É pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro, com os sinistros e multas. E começar uma nova paixão com tudo certinho. Daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade. Acesse o portal Meu Detran e faça tudo por lá. Fiscou? E o Detran MS resolveu. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fazer bem bem pra fazer dar certo. Cuidar de você mesma não é luxo. É necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, lendas só para a nossa região. 3, no MSCAP você conhece os ganhadores. Já são mais de 4 mil premiados. 2, você compra no comércio do seu bairro. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, um Renegade Sport mais 100 mil reais. Isso mesmo. Um Renegade mais 100 mil. MSCAP ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora. Onde você encontra... Vazos, mudanços, chifras, ativas e ornamentais e muito mais. Isso mesmo pessoal. E a empresa Verticora realiza serviços. Tem antigos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Maria do Águia. Na Verticora, sempre vai ter os braços abertos conhecendo você. E o endereço certo é aqui. Na Verticora. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AP. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Estamos de volta com A Casa é Sua. E olha, hoje com participação especial da Julie, da Bela. E também nós vamos conhecer o tio Maicon Fonseca. Gente, nós vamos falar de uma profissão que trabalha diretamente com o amor. E esse amor é de quatro patas. Maicon, seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. Obrigado, tudo bem? Meu nome é Maicon, tenho 30 anos. Estou trabalhando como pet sitter e passeador de cães aqui em Tras Lagoas. Olha, gente, Maicon já está aqui em Tras Lagoas. Já tem um ano, né, Maicon? Um ano e dois meses já. Faz esse tipo de trabalho. E conta pra gente como que começou, Maicon. Comecei, tipo, trabalhando no posto de gasolina e estava com esse projeto. Sabia se não ia, não ia. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí eu fui, deu certo, tive que sair do posto. A demanda do cachorro aumentou 100%. E agora o tio Maicon está aí. Segunda, quarta e sexta eu faço 12 cachorros. Terça e quinta eu faço 8. Final de semana também. De segunda a segunda, o tio Maicon está aí com os pets. De segunda a segunda, gente. E agora conta pra gente, Maicon, o que faz um pet sitter? Qual que é a sua rotina diária com os pets? É só cachorro, gato também? Gato, passarinho, peixe. Tem até as plantinhas que a mãe fala pra mim molhar. Olha! O pet sitter funciona com a higienização de local. Cuida do pet enquanto a mãe está viajando. Você envia fotos e vídeos pra as mães ficarem bem tranquilas na viagem. Porque às vezes se eles vão pra hotel, às vezes não comem bem. Às vezes causa algo. Muda o ambiente, né? Que é muito pet. Ali na casinha deles eles já estão bem mais confortáveis. E tá sendo uma bênção. É cada família um amor diferente. Cada pet um amor diferente. Gente, é muito bacana. Eu já tinha visto, olha, tá rodando os vídeos aí do Maicon. Inclusive, depois a gente vai falar aqui o Instagram dele pra vocês conhecerem. E eu sempre passando aqui por Três Lagoas, sempre via o Maicon, né? Com um não, três, quatro cachorros. E Maicon, tem todos os tamanhos, né? Você atende todos os tamanhos. Todos os tamanhos, todas as raças, todas as cores. Pra mim, um amor é um só. Exato. Ai, que fofura, gente. E aqui, ó, participando. Olha lá que bonitinho. Participando com a gente, né? Nessa edição de hoje da Casa Sua, está a Julie e também a Bela. Elas estão já há quanto tempo com você? Elas já vai fazer um ano já. Um ano? É pacote mensal. Elas passeiam de segunda, quarta e sexta. Com os passeios de 20 a 25 minutos. Olha. Porque tá calor, Três Lagoas, né? Então, eu tive que diminuir a demanda dos minutos de passeio. Antes era meia hora. Sim. Aí, o calor voltou e eu diminuí os minutinhos. Aí, eu avisei todas as mães, todas aceitaram. E toma aí, né, filha? E aí, Maicon. Muito chique. Elas, olha, que bonitinho. Gente, muito quietinha elas. E, além desse tempo, né? Eu queria ver com você o horário também que você começa. Porque a gente sabe que Três Lagoas é uma cidade quente. E isso é muito importante com eles, né? Eu começo às 6h30 da manhã, paro às 9h, volto às 17h10 e paro às 17h30. Olha, então já dá pra intercalar todos eles nesse horário. Isso é muito importante. Aí, eu faço a minha rota de cada bairro, vou ali, faço o pet, deixo minha moto na casa do cliente, efetuo o passeio pelo bairro mesmo. Olha, e ele falou uma coisa, um ponto que eu queria falar pra vocês, muito importante, é a confiança, né, dos tutores deixarem a chave do portão com ele. Igual ele falou, geralmente pet estranha o local, né? Às vezes você fala assim, ó, vamos ficar no hotel, até mesmo pode levar pra sua casa. Às vezes não come, fica triste, porque já está distante do dono, né? E ainda está em local diferente. Então, isso é muito importante. O Michael, ele já tem o CNPJ dele aberto aqui em Três Lagoas. Você é o único pet sitter aqui da nossa cidade? Tem mais duas pessoas começando agora. Que legal, gente. É porque eu já fazia a função passeio, aí alguns clientes falavam, ah, cuida do meu pet. Aí eu falei, vou entrar com o nome pet sitter a mais no meu Instagram. Aí deu certo. Ô, Michael, conta pra mim, você falou que você é pet sitter de cachorro, gato, passarinho. Já aconteceu algum imprevisto, algum acontecimento inusitado, assim, que você gostaria de contar pra gente? Só algo quando rasga alguma cobertinha, quando faz um xixizinho em cima, né? Mas fora isso, graças a Deus nunca teve briga, nunca entreguei pet machucado pro tutor. Sempre foi entregues todos com a vida, do jeito que sai e volta, né, filha? E eu imagino também que você deve ter uma rota segura, porque a gente sabe... Sempre eu conheço alguma rua ali que tem um cachorro brabo, algum gato, eu já desvio. A gente evita briga, né, filha? Isso é muito importante. E quando vem o maior também, o tio Mike já pega, assim, no colo e já levanta e já protege. Gente, na rede social dele tem vários vídeos. Ele, né, a gente sabe que é uma responsabilidade. São nossos filhos que a gente tá entregando na mão dele, mas ele tem um amor, um carinho por pet, ele brinca. E tem os biscoitos, claro, com autorização dos pais, né, dos tutores. Mas a gente vê muito, muito amor envolvido nessa profissão. E, Maicon, conforme a gente tava conversando nos bastidores, é uma profissão que eu acho, assim, incrível, né? Você se doar, porque isso é... você tá doando total amor, carinho, atenção, que é o que eles mais procuram. E eu queria te parabenizar por essa escolha, né, por esse trabalho que você faz. E também uma curiosidade com os gatos. Eu vi uma foto bem bonita no seu Instagram de um gato bem grande. Como que é com os gatos? Porque tem aqueles mais ariscos, né, e tem aqueles mais dados. Como que funciona? Pior que os gatinhos é bem mais tranquilo. Só fazer o carinho, eles já vão se jogando a carinha. Aí tem a limpeza da caixinha de areia, tem a escovação também. Aí tem o lugar que eles amolam a unha, tem que arrumar, tem que arrumar tudinho mais um pouco, né, Filipe? Hoje você tá com quantos cãezinhos fixos? Fixos? Eu já tô com 15 famílias fixas. 15? 15. Cada uma tem duas, uma, três. Olha... É muito pet. Bastante, bastante. Olha lá o nosso diretor rolando aí o Instagram, né, com todas as imagens, rolando aí pra vocês acompanharem todos os bichinhos que o Maicon tem o maior amor, maior carinho em tratar. E eu aconselho você que tem uma dúvida, né, que você que quer saber mais como que funciona, Maicon, por favor, deixa suas redes sociais e o seu WhatsApp pro pessoal. O meu Instagram é Passeador de Cães Três Lagoas. O telefone é 67992-629773. A agenda está aberta pra quanto pet sitter e quanto passeios. Qualquer informação, só entrar em contato que nós responderemos. Pode ser qualquer dia, qualquer horário do dia. Estou à disposição. Olha, é verdade, ontem eu mandei mensagem pra ele, já era noite, pra ver se ele podia vir aqui pra fazer essa entrevista com a gente e ele respondeu imediatamente, gente. Eu quero agradecer também aos tutores da Júlia e da Bela, porque, gente, olha isso aqui, super comportada, mais comportada do que Israel aqui durante a apresentação, viu? Elas nem vão pro RH. Olha que belezura. Dá vontade de amassar. Parabéns. Michael, muito obrigada mais uma vez. Eu te desejo sucesso. Sempre que precisar, tiver uma novidade, conte com a gente. Estamos à disposição. Estou à disposição também, agradeço vocês aqui. Todo o elenco valeu pela atenção, estou à disposição. E manda um abraço pros tutores da Bela e da Júlia. A dona Milene Bernardes fala pra mãe, obrigado mãe, por deixar o tio Mike trazer. Bom, ó, tem um recadinho pra vocês também aqui comigo, porque a gente vai falar do quê? A gente vai falar aqui sobre verdeflora, né? Floricultura e paisagismo. Gente, mês dos namorados ainda tá aqui, mas também tem muita novidade em plantas pra você que é dona de casa, tá? Então pode passar lá na verdeflora, Floricultura e Paisagismo. Fala que a Mari pediu pra você dar uma passadinha lá e ver todas as novidades em plantas que estão incríveis. E claro, tem a rede social também da Verdeflora, Floricultura e Paisagismo, que você pode tá tirando as suas dúvidas. Aqui comigo, ó, essa é a Júlia? A Júlia vai dar um tchauzinho pra gente ir pro intervalo e chamar o tio Israel. Não sai daí não. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo MCN Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados Natal Nas datas mais importantes pra sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Vendeu seu veículo ativo e vai comunicar a venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o D3MS você faz os dois Num piscar de olhos É pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro Com os sinistros e multas E começar uma nova paixão com tudo certinho Daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade Acesse o portal MeuDETRAN e faça tudo por lá Piscou? E o D3MS resolveu Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Fazer bem bem pra fazer dar certo Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte vale A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Top 5 MSCAP 5 Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 Vendas só para a nossa região 3 No MSCAP você conhece os ganhadores Já são mais de 4 mil premiados 2 Você compra no comércio do seu pai 1 Esse você conhece Esse você confia No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais E no quarto sorteio Um Renegade Sport mais 100 mil reais Isso mesmo Um Renegade mais 100 mil MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia 7 Pharma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágos, produtos de chifras ativas e ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Tem anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, a Verticlora A Verticlora tem um abraço aberto Só em cima de você E o endereço certo é aqui Na Verticlora Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda Podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço É preciso investir em comunicação também É só 3% que pode valer 100 Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Vem aí o principal evento esportivo da região Segunda corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho Às 18 horas No shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio Cade Imed Foco Serviços e Unicred Eleva Estamos de volta Você viu que fofura Muito cuti 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 Adorei Um abraço pra você Michael Muito obrigada mais uma vez Parabéns pro Michael E pela paciência e o amor aos animais Exatamente É a responsabilidade Responsabilidade Gente o tempo tá assim ó Voando Meu pai do céu Um beijo grande Ó A gente se vê amanhã tá Isso mesmo Beijo Tchau Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une BBC Agora Música Vem